Vamo começar o vídeo tomando a batida, vai Vamo tomar a batida, vamo lá Mentira, achei que ia tomar, mano Caraca, já começou a me tomar Caralho Opa, senhor Você joga alguma coisa? Sim, senhor Querendo informação, é que eu já tenho o porte de arma Eu tava querendo tirar o porte pra outra pistola Aí eu tenho que ir direto pra PF? Como é que é o procedimento? Sim, sim, se der é só com a PF Porque são eles que mexem nessa questão de documentação do armamento Pra liberação deles, certo? O senhor sabe me informar se eles estão por aí? Há pouco tempo eu tinha visto um agente lá na delegacia Que do outro lado da rua, mas eu não sei se eles ainda estão lá Ah, correto, eu vou dar uma corrida lá, ver se eles comprovaram Obrigado aí Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Disponho da Polícia Militar Correto Nossa, já quase me deram uma batidinha ali na frente ali, né, mano? Fiz um cortezão rapidão só pra ir ali, pegar informação Então eu tenho que ir direto, mano, na PF Tá, deixa eu botar um capaço aqui A mesma equipe que eu pensei que ia me abordar Os caras vêm aqui e me atender, velho Caralho Vamos ali, velho Não tem ninguém aqui, mano, tá de boa Tomara que os caras estejam aqui, mano Vou deixar minha motinha aqui embaixo Não deixar dando bobeira ali, não Corre, 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 corre Tomara que esteja alguém aqui, velho Quero tirar logo, mano, essa parada, tá ligado? Já que tá com dinheiro mesmo? A gente já faz essa porra logo, mano Pega outra pistola, a outra é melhor, velho Essa aqui não dá, velho Essa aqui é uma, tipo, tipo Bala de feijão, velho Vou ficar aqui, talvez apareça alguém, né? Ó lá, ó lá, ó lá Vamos ver se aparece alguém por aí Lá, lá, ali Tá difícil, hein Achar esses caras por aqui, hein Isso aqui vai ser mais difícil Vai ser mais fácil achar eles na rua, velho Naqueles carros deles Nunca fica alguém aqui, tá ligado? Nem lá e nem aqui, ó Nunca fica alguém parado, esperando alguém, tá ligado? Tipo, atendimento Não vai tá aqui, não Vou tentar achar na rua, velho Se eu achar eles por aí, eu volto com vocês aí, mano A gente ficar procurando esses caras é osso Eu vou ficar parado ali, tá ligado? Na frente ali, porque eles sempre passam por lá Aí dá, fica de boa Bom, já troquei de roupa, aparentemente Aquele cara tá querendo falar comigo ali, ó Aquele cara ali é o juiz, velho Deixa eu ver o que ele tá querendo E aí? E aí, tranquilo? Tranquilo Conseguiu vender? Já Então eu tô de boa, mano E aí, qual o problema? Quê? Qual o problema? Conseguiu vender o Tesla? Sou eu, Tonho Ah, tô ligado Não, ainda não Não vi ninguém ainda, pô Aquele dia lá Ah, de boa Deixa eu te falar aqui Tô começando a usar um rosto coberto Porque minha vida anda meio em risco ultimamente Dado algumas decisões que eu tive que proferir Então, quando o senhor me vi com esse tipo de roupa Me chama de capeta, por favor Caralho, é isso mesmo? É, é isso mesmo, tô falando certo Tá porra, tranquilo Infelizmente, eu tenho que resguardar a minha integridade física Eu tenho outros dois carros Você tem interesse de te pegar pra vender? Rapaz, eu tô parado com aquele ali Eu tenho que pelo menos livrar daquele ali Mais um que eu tenho lá Eu não tô com pressa não Se o senhor quiser pegar pra tirar mais Daqui a pouco eu vou ter que Daqui a pouco eu vou me perder em carro que tem ali Deixa eu livrar aqueles carros lá Aí eu converso com você Ah, tá Ah, e outra coisa Cheguei, só um segundo Chegou um cara ali, porra Eu sou idiota Então, o negócio é o seguinte Eu tava querendo Ver se você pode me ajudar, né Eu tava querendo trocar meu porte Pra aquela outra lá Pra aquela outra pistola Você não consegue ver se é um policial por aí Não fazer Ah, pode ser, né? LK2? É Mas, posso olhar pro senhor assim Mas, no caso, é com a polícia federal Então, então Mas aí eu não acho os caras Pô, tá pedindo pra entrar em contato aí O senhor já foi lá na DP deles? Foi, foi na DP Não achei ninguém Tranquilo, tranquilo Aí eu vou lá e faço esse teste aí, pá Tá Essa pistolinha aqui é foda Isso aqui é essa daqui, né? Essa daqui? É, tem todo esse remelexo aí também, né? É, a minha é personalizada Ah, pode crer, pode crer Tranquilo, então Obrigado, tá Valeu, valeu Tá louco É, então Aí o cara já adianta um pouco melhor pra mim, mano Eu tenho um carro daquele ali pra vender, véi Ah, eu tenho um carro daquele ali, ó Pra vender, ó Qual? Aquele ali, parado ali A Supra, daquele estilo Ah, esse Supra aqui? Ah, mas Eu tô querendo Eu peguei uma pra revender Peguei uma BMW Aquela conversiva de dois lugares, sabe? Pode crer, pode crer Ela bonita pra caramba E uma Ferrari Vou tentar passar pra frente logo esse carro aí Porque senão É, uma Ferrarizinha Pode crer Deixa eu ver se eu consigo passar ali Ah, tá, boa sorte Não, cara, não, é essa daqui já, ó Ah, não Aí, irmã Dade, vocês não estão querendo comprar um carro massa aí, não, véi? Se eu tiver dinheiro, eu comprova, juro pra você Que que é? Cadê tudo? Se eu tiver dinheiro, eu comprova Porra, você fala dois ao mesmo tempo, porra Como é que eu vou saber quem é, o que você tá falando? Eu, eu que tô falando Se eu tiver dinheiro, eu comprova, não, cara Puta, cara, tá digno Tem dinheiro não, tem dinheiro não, pô Tá tranquilo, tá tranquilo Tem dinheiro que eu tinha, eu gastei nessa moto aqui, ó Pode crer, mano Eu ando fazendo mágica aí, ó Posso te mostrar? Ô, doutor, que modo que é, doutor? Não depende, mano Que mágica que você faz? É a mágica aí, ó É, ilusionismo Posso te mostrar? Vai? Vamos ver o que esse idiota vai fazer, vamos ver Eu sei que sou normal, né? Bora ser o braço, ó Não, mano, cuidado aí, tio Isso aí não existe, não É, doutor Ilusionismo, doutor É o que? É carro, é carro Minha moto não Carro, é aquele mesmo carro que tava do outro lado lá, aquele Supra lá Futunado blindado É louco 2.5 é seu 2.5 é seu Caralho, mano, minha moto, tio Minha moto é aquela ali, eu tô boiando É difícil achar a moto, irmão Ué, tudo a mesma coisa, essas porra É, não dá pra mudar, mano, é foda, velho É, não dá pra mudar, eu acho que não Caralho, não é Ferrari, mas aí você fechou bonito, como é que eu vou sair, mano? Eu tenho um S1zinho, tá vermelhinho, pelo lado É, mas você vai parar só, se vira que tu sai Mano, o que sabe prejuízo é a Ferrari nessa situação, velho Caiu, passeu, vai, valeu Eu ia dar uma pesada no carro dele, mano Eu ia dar uma pesada no carro dele que ele ia ver É, mano, vai ser difícil achar aquele cara de novo, hein O cara não tá querendo me apagar, velho O cara não tá querendo me apagar, velho. O restante da grana. O bicho sumiu, tá ligado? Do nada. Vi o cara direto, o cara sumiu, mano. Mano, eu achei um carro muito top ali. Eu vou ver se eles tão querendo pegar o carro ali, velho. Não sei se o coisa tá aí. Pedro, velho. E aí, o chefe de vocês tá por aí, mano? Tá não, mano. Ele tava aí de tarde aí. Até umas 4 horas ele tava por aí. Pode crer, pode crer. Só tem você por aqui ou eu sei o cara ali? Só tenho eu o cara ali. Mas acho que daqui a pouco o chefe entra mais tarde. Pode crer, não, não. Porque eu vi um carrão ali, mano. O bicho deve valer uma grana do caralho, velho. Dá fácil sim de pegar. Tá paradinho no cantinho, pá. E vale uma nota, velho. Vou falar disso se tiver trancado, né? Mas é que tá, mano. Se tiver trancado, só comprar a chave 20, ó. É, tô ligado. Quer tentar ir lá? Ué, mano. Dá pra pegar, velho. O bicho tá fácil, hein. Tá lá perto da mecânica, tá ligado? Tô ligado, mas primeiro... Então eu vou ali em casa primeiro ali, rapidão, guardando as coisas ali. Mas aí a parada é a seguinte. O plano é pegar e trazer pra cá. Deixa aqui, tá ligado? Aí depois ele pega e passa pro motoclube, mano. É. Eu tenho a formação com os caras lá. Calma aí que só tem desconto. Também tem, pode crer. Aí, mano. Eu vi o carro ali, velho. Tá. Eu ganhei mais grana aquele carro. Pode ir lá pegar a infla? Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa o cara pegar a infla. E, mas então. Mas se quiser, nós vai lá. Eita, porra. Alguém gritou aí, mano. Aí, eu ouvi também. Eita, porra. Olha o tiro. Aonde? Eu ouvi o tiro. Oxi, fica esperto aí, velho. Mas não é, deve ser aqui não. É na favela dos Azulzinhos lá. Ah, pode crer, pode crer. Você que sabe. Se quiser ir lá ver esses negócios aí, vai lá. Você quer dar uma passada e dar uma olhada no carro? Vamos lá, vamos lá. Você vê o primeiro carro e você me fala. Pra mim, vale caro aquele carro. Só espera aí que eu vou do outro lado da favela ali, rapidão ali. Do outro lado da avenida ali, guardar minhas coisas na minha casa ali. De boa, de boa, de boa. Rapidinho. Aí, mano. Cara, vai lá, mano. Dá pra ganhar uma grana com aquela lá, velho. Tomara que pegue, filho. Tem que testar lá a parada, né, mano? E os caras estão aí. Porque toda hora fica vendo uns rapítulos. Aqui no celular é eles, velho. Vamos esperar o cara voltar aí. Calma aí. Nada de boa. Só isso aí. Vou ficar com esse motão aqui mesmo. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Sobe, velho. A moto tá travada aí. A moto capacete. Sobe, velho. Consegui, consegui. Os caras passaram. Aí. Então, a gente dá uma passadinha lá, viu? Eu vejo o carro. Aí tu fala também aí. Acho que pra mim o carro é caro, mano. O coronel vai ver lá na hora. Tem nada aí não, né? Não, tem nada. Eu perdi tudo lá em casa. Vamos ver aqui o carrinho aqui, mano. O que eu vi. Tomara que esteja ali ainda, né, velho? Eu acho que esse carro é caro, mano. Será que não é caro não desses dois? Calma aí. Deixa eu ver. Ah, acho que é caro, hein? Eu acho que é caro, mano. Esses dois aí, ó. Eu acho que é. É. Esse aqui tem caro desse carão. Carrão. Sim, ele é BMW ali. Isso aí deve dar uma grana, velho. Ah, BMW não. Aquilo ali é um Audi, né? É um Audi, é. Deixa eu ver, cara. Meio. Para do lado. Esse tá aberto ali, mano. Cadê a porra, velho? Trancado. Tá trancado. E o outro? Tá dois trancados. Como é que você sabe? Você sabe? Acho que vale uma grana esse vermelho aqui. Eu acho. Aquela Audi também, hein? E aqui tá um lugar tranquilo, hein, mano. Aqui acho que ele passa, velho. Vê se tá na mecânica. Na mecânica tá um pouquinho cheia, mas... Tá, mas ninguém vê ali, velho. É, ninguém vê ali, não. Vai meter? Vamos meter o louco? Vamos lá comprar a parada? Vamos, vamos, vamos. Espera o banco abrir aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui a grana. A gente vai comprar a parada, chato. Vai comprar um também ou só eu compro um só e não leva só um? Comprar um, aí se não der a gente volta lá e pega outro, que é melhor, velho. Será que é quanto? São uns 20 mil, será? Cara, a última vez que eu vi era 12, mas leva uns 15. É, vou levar uns 15, esperar o banco abrir aqui. De boa. Tranquilo, tranquilo, velho. Acho que vai dar pra pegar, hein? Mano, aquilo ali deve dar muita grana, velho. Vambora, vambora, vambora. Eu não vi polícia nenhum aí, tá ligado? Até agora, um milagre, mano. Isso aqui, vamo aí. Aí, vambora lá. Vamo aqui na rota de cima. Mas mudou de local agora os negócios? Não, acho que não mudou, não. Não, porque não é que compra não as paradas. Se eu não me engano, é lá perto da fazenda, velho. É fácil. Vixe, mas não sei não. Você quer dar uma olhada aqui dentro aqui? Sim, mas acho mais fácil dar uma olhada. Dá uma olhada aí, eu acho que não é que não, dá uma olhada aí. Já vem, como aí? Eu acho que não é que não, velho. Eu lembro que a gente comprava lá na fazendinha, lá perto da fazenda, velho. Vou até expoizar aqui. Mano, se a polícia parar, nós, puta que pariu, velho. Tomara que você pegue só ele, tio, que eu não tenho nada, mano. Minha arma tá legalizada. Não, não é aqui não. Não é aqui não, então. Só abrir que eu sei onde que é. Vambora. Tu tem informação dos caras lá também, né? Você tem informação dos caras lá, não tem? Não dá por causa da moto. A última vez que eu fui foi nessa porta branca aí. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver. É ainda? Eu acho que é ali. Olha aqui, tá 4 mil só. Comprei dois, vou te enviar um aí, ó. Como é? Quatro? Pô, você pegou a certa? Não, tem 4 mil, eu peguei dois aqui. Mas tinha outra, não tinha outra não? Não. Acho que é a MasterPixel, não é verdade, não? Fala que eu sou muito burro. Comprou a errada. Mas comprou a maior perto aqui. Caralho. Não, mas você já comprou, não já? Comprou duas? Comprei Lockpick. Danado, vamos tentar lá. Vamos tentar, é. Vou te enviar uma. Mas não precisa, você tenta. E eu vou ficar dando em volta ali, pra ver se vai vir alguém. Dá pra ser que eu é pra mim, não. A gente vai dividir o lucro do carro lá, velho. Eu fico marcando. Você vê a polícia, velho. Bota ele na moto e vaso. Já achei o mais difícil, que é o carro. Nossa, velho. Isso aqui tá muito caro, que vai dar errado. E aqui é? Confundi, fui no... Tá aqui, confundi. Eu fui no primeiro, nem li. Fui burro pra cara, né? Eu tô de boa. Acho que tá tranquilo também, isso aí. Ah, sim. Não, compra outro, sabe por não? Agora não pode parar, não. A gente tem que sair daqui da principal, mano. Fica de olho aberto aí, mano. Vou ver polícia, mano. Olha o carro lá. Qual dos dois? Qual dos dois? Ah, vai na... Tanto faz. Tanto tá vendo na Audi mesmo, na Audi. Tá. Vai, vai, vai. Vai que eu vou dando volta aqui, ver se eu acho alguém. Calma. Fica de boa, vai. Sinal vermelho, pá. Se alguém falar... Eu tô parado no sinal vermelho, mano. Vai, caralho. Pega esse carro logo, tiozão. Os caras tão metendo o louco ali no carro, velho. Vai, caralho. Vai, porra. Nossa, é muita demora, velho. Vai, pô. Meu Deus do céu, que demora do caramba, velho. Meu Deus. Por isso que não dá, não pode ser. Deu ruim. Nossa. Deu ruim. O que que deu? Deu. Oxi. Deu o roubo concluído, mas não conseguiu abrir o carro. Deu que a polícia foi chamada. Puta que pariu. Parame no carro, mano. Nossa, mano. Joga fora isso aí, joga fora. Joga fora. Puta que pariu, chamou a polícia, velho. Jogou fora já? Eu vi. Sai no banco pra comprar outro lá, pra tentar roubar outro. Tá, tá. Vamos passar aqui por cima aqui, gente. Entenda. Nossa, velho. Eu acho que esse aqui que eu comprei é pra moto. Eu acho que eu tenho pra carro. Mas esse aí que você comprou, às vezes falha mesmo, tá ligado? Agora aquele outro é mais sucesso, mano. Nossa, agora quebrou, velho. Pô, agora a gente tem que achar outros carros, tá ligado? Porque ali vai vir polícia, mano. É. Ali vai dar ruim. Não, mas né, qualquer coisa não passa por ali de boa. Mas não... É, vamos dar um tempinho. Vamos dar um tempinho aqui. Um minutinho. A gente volta ali. Vamos por enquanto. Vamos lá comprar por enquanto. Mas aí você vai ficar andando com a parada, porra. Calma aí. Vamos ver se a polícia vai chegar lá mesmo. Ah, demorou. Calma aí. Vamos ver. Vamos descer aqui. A primeira já deu ruim. Achei que o bagulho ia ser sucesso de primeira. Não, é ruim. É difícil, mano. Se descesse de primeira, você show, velho. Dá pra aguardar. Por isso você não vai saber quem é, né, velho. É. Dá pra pegar um e logo em seguida aguardar e pegar outro já. Sim, sim. Vamos seguir que a gente vai aqui acertar o carro. Vamos ver se já tá ali já. A moto, né. Lá, lá, lá. Lá, lá, lê, lá, lá. Tá cheio, velho. É, mas ainda bem que os caras nem estão de olho. Os caras nem devem saber que estão os dois carros aqui fora. Sim, sim. Quer tentar de novo, velho, com esse aqui? Mano, você não jogou fora? Ah, joguei fora. Joguei fora, joguei, joguei, esquece. Porra, cara, doido, mano. Tá na frente, aí pra frente. Tô ligado, mas a polícia. Cadê ela? Estranha ela não ter vindo aqui. Jogou onde? Cadê agora eu não vir? Eu joguei. Não tá aqui não é uma mexida mais, não. Não tá no bolso aqui mais, não. Ué, tá aqui no chão também, não. Ah, tá aqui, né. Aí, ó. Quer tentar? Você vai tentar pegar de novo? Vou tentar, vou tentar, vou pegar. Vai. Meu Deus, que susto, aquele carro passou lá embaixo, velho. Vou tentar no Audi agora. No Audi? Tá. Vai, vai que eu vou ter um... Qualquer coisa eu tô parado no sinal. Qualquer coisa eu tô parado no sinal. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, ô. Deixa eu te perguntar, velho. Eu tava querendo a mecânica, ele tá cheia, aquela porra ali? Ah, mano. Tá um cardinho, velho. Mais ou menos. Mas, você sabe... Ô, velho, eu tava querendo tirar esse retrovisor aqui. Você acha que os caras fazem isso ali com essa porra? Ô, um... 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 Então, eu vou tentar tirar o retrovisor depois, então. Valeu, valeu, irmão. Como é? Nossa, velho. Cadê a irmã lá? Tô conseguindo abrir o meu carro, não. Meti o louco só pra vencer, hein? Só pra não... Pode crer. Não, ali eu tive que enrolar o cara ali, mano. O cara quase viu você, porra. Não deu tempo, não, viado. A hora que você buzinou, já tinha comecei a... Tô ligado, tô ligado. Eu fiquei enrolando ele ali pra ele não fazer nada. Eu falei, caralho, fodeu. Ah, mano, aí quebrou, velho. Esse aqui não dará, eu vou jogar fora esse aqui. Aí, joga fora, joga fora. Que bom, agora. Não deu prejuízo com isso aí, ó. Então, vou tentar achar outro carro ali, mano. Ele ali foi fácil de achar. Deve ter algum lugar outro carro aqui, né? Hoje, alguns 30 minutos atrás, tinha uma R8. Ali no Banco Central. No Banco Central, mas já deve ter saído de lá já. Ninguém deve ter roubado. Mas pode estar atrás dele, né, do Banco Central. Os caras escondem os carros, mano. Ali direto tem carro ali. Eu tô vendo aqui que não tem polícia, né, mano? Sempre fica cheio, eu não vejo nenhum até agora. É, também não vi nenhum até agora. Tava bem aqui, ó. Ali, ó. Bem aqui, ó. Pode querer, deixa eu ver. Esse bequinho aí, ó. Mas não tá aí agora, não. Alguém deve ter pegado. Alguém pegou. Já passou, jogando. Você deve ser da polícia. É, pode ser também. E você que sabe, se quiser, compra outro lá pra nós tentar. Mas aquele mais... Vamos fazer o seguinte, pega o dinheiro, põe o dinheiro na mão. Porque daqui a pouco o Banco fecha, velho. Vai no Banco Central aí, né? Banco Central dá. Tanto faz não, tanto faz. Não sei, esses bancos cheio de frescura. Vamos lá, aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, ele fica o dinheiro na mão, velho. A gente vai procurar outro carro. Se encaixar o carro, a gente vai... E depois compra lá o outro. Que o outro, acho que é certeza que dá pra pegar, velho. Isso aí é mó furada. Peguei dinheiro aqui, vamos aí. E depois a gente descobre, tá ligado? Que ele tá gastando dinheiro com o lockpick, né, velho. Olha o capacete. Vamos embora. O que deve ter é mais lá pra baixo, mesmo. Os carros ficam sempre lá pra baixo. Nada aqui, nada aqui. Pô, aqueles dois carros dando bobeira, velho. Eles davam pra ganhar uma grana, velho. Que merda, não dava pra roubar os carros. Caralho, mas aquele... Que fácil, velho. Aqueles dois tá muito fácil, velho. É, velho. Se nós conseguimos pegar, é muito bom, velho. É foda. Tem outro carrão, velho. Deve ter mais carrão por aqui, mano. Sempre ficam os carros de frente ali pra aquela vanila ali, velho. É, sempre fica. Porque ali sempre tem festa. Aí os povo saem livros de lá e tudo, e esquecem os carros lá. Pode crer. Dá um passeio. Deixa eu ver se tem algum carro por aqui. O botão vermelho, mas acho que não tá... Esse vermelhinho aí, eu não sei. Os carros me devem dar dinheiro também. Ah, esse carrão aí, mano. Top. É americano, eu acho. Não é não, mano. Camisa de basquete ali. Tá dançando ainda lá, mano. O bicho tá dançando lá dentro. É americano, é americano. Pode crer, mano. Não é não. Não é não, mano. Não, não. Não é não. Não é não. Não é não. Vi não, porra. Se eu tô vendo, cara, aí tô falando. Você viu. E aí, mano? Dá pra ver se os carros tá lá ainda. Mas vai tá, o problema é... Vou pegar ele. Vai explodir, mano. Tá, porra. Fala, aí. O que que é, mano? Bom dia. Bom dia. Mano, deixa eu te falar. É... Eu sou taxista, tá ligado? Eu tava aqui no meu táxi aqui, ó. Ninguém percebeu. E eu tava... Tipo, não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Mas o policial pediu um táxi e eu tava levando ele na DP. Só que a gente, tipo, foi jogado pra fora do carro e não dá mais pra subir no carro, mano. Eita, porra. Magia negra isso aí? É, porra. Vem aqui ver, mano. Como assim, mano? Você não consegue entrar no carro, mano? Caralho. Tá uma barreira ali, mano. Olha aí. Oxe, aí foi. Ué? Foi embora, voltou. Ué? Eu acho que é a polícia, mano. A polícia dica tudo, tá ligado? Coé, mano. E onde que tá a polícia? Coé, seu, velho. Sei lá, o cara tava aqui do lado e ele só sumiu, tá ligado? Ele tava aqui e sumiu, o policial do nada? Ele tava, ele tava grudado na porta aqui, mano. Na porta do passageiro. Caralho. E você pegou a polícia aonde? Ali em cima, ali, perto do campo de golfe, tá ligado? Pode crer, pode crer. Perto da mecânica também, né? Isso aí. Pode crer, pode crer. Ele pediu pra mim levar ele na DP, só que chegou aqui e o carro só... Ele parou mesmo. Ele tava sozinho, né? Tava sozinho, tava sozinho. Pode crer. Tá vindo pra DP lá. Valeu, valeu. Qualquer coisa aí, mano. Chama um táxi pra te ajudar, velho. Demorou. Não sei se você souber de um serviço aí também, porque essa vida de táxi... É, tem um serviço aí, mano. Pô, interessante. Leiteiro, vai dar dinheiro, mano. Pode crer. Pode crer, mano. Vou ali, vou ali atrás. Valeu, valeu. Até mais. Valeu. Joga esse carro no sal, velho. Pô, porra, tio. Aí, foi um pouquinho policial ali perto, cê viu, né? Tem que ficar esperto, aham. Ainda bem o cara que aguentou um pouco ali pra nós, velho. Meteu aquele louco com essa mecânica ali. Sim, velho. Dá uma passagem agora pra ver se tem alguém. Calma aí, deixa eu só ver aqui na frente aqui, que sempre ficam os carros aqui no... Nesse localzinho aqui, ó. Não tem nenhum carro. Porra, aquele iate ali. Aquele iate ali é caro, hein, mano. Até a gente conseguir pegar ele, vai ficar milionário. Cara, eu vou chegar ali. Vai ter segurança. É, não tem carro aqui não. Ó, vou passar lá de novo. É o quê? Ah, falando sozinho aqui. Porra, é doido, velho? Nem vou deixar mais ficar na minha mão. Marcos caros, tê já lá agora, velho. Marcos caros, tê já lá agora, velho. Marcos caros, tê já lá agora, velho. Acho que não vai vir a polícia nem tão cedo, hein. Vamos tentar? Vamos tentar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vou pra aquela logo. Aquela Master Pick. Acho que dá de boa. Aquela Master Pick deve dar pra pegar, mano. Nossa, aqueles dois carros ali valem uma grana, velho. Tem certeza, velho. Muita grana. Passar aqui pela favela aqui. Porque se tiver polícia por aqui também, a gente nem vai, né. Vai trazer o carro pra cá, tê. Nada, nada limpo. Chegamos, chegamos, chegamos. Só dar uma olhada aí pra ver se não tem ninguém olhando, velho. É o negócio de EP. Esse cara é foda, ele siga só plantando aí, esperando. É. Montanha. Ainda mais por culpa dos caras meio camuflados, tá ligado? Sim, sim. Fico olhando aí. Acho que não tem ninguém, não. De boa, de boa. Aí, vai lá. Caralho, tá difícil pegar aqueles carros, hein, mano. Meu Deus, velho. Uma coisa simples é pegar o carro, velho. Como era que agora dê certo, velho. Ter pico, agora é o problema é fudidão. Agora, se der errado, mano. Se der errado, é porque não é pra dar certo. Exatamente. Outro chapéuzinho, capacetezinho, vambora. Agora rezo pra não ter polícia não reto também. Saída principal. Vou ficar aqui na secundária. Tá ali, tá ali, mano. Tenta esse aqui que é melhor. Não para agora não, não para agora não. Dá uma volta. Que tal, a minha mente cai, cai. Vai no vermelho, vai no vermelho. Vai no vermelho, vai no vermelho. Vai no vermelho, vai no vermelho. Vai, vai, dá uma volta. Aí vai. Deixa eu ficar parado aí dentro do sinal. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Sinal vermelho. Sinal vermelho. Pararirarará. Ai, tiozão, você tem que conseguir pegar isso aí, mano. Vai, irmão. Caralho. Vamos lá devagarzinho já. De boa. Vai, tiozão. Vai, irmão. Que isso, mano? Que demora é essa? Ô, irmão. Ô, irmão. Você que eu falei aquela hora ali com você sobre o retrovisor? Ah, foi eu mesmo. Relaxa, mano. Você fala não, tá suave? Me vende a info do Lockpick aí. Como é que é a parada? Me vende a info do Lockpick aí. Eu tô ligado que o cara tá pegando o carro ali. Relaxa. Ué, ué, ué. Mas é carro dele. Eu vi. Eu vi. Eu tô manjando vocês, né? De agora. Mas tá de boa. Que isso, pô? Carra do cara, tio. Eu sei que é. É, então. Não, mas sério. Tem não pra vender a info da Lockpick. Eu não sei, mano. Essas paradas não, tio. Eu tava passando aqui agora. É, tamo junto. Valeu. Tá nóis, mano. Meteu o louco não, tiozão. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Nossa ideia do cara, velho. Eu sei o que vocês estão fazendo também, né, tio. Vai, tiozão. Vem com essa porra aí logo. Caralho, cadê tu, mano? Eu tava te procurando. Vai lá em cima, lá. Vai lá em cima, vai lá em cima. Caralho, cara. Demora na porra, mano. Ah, não. Não, o servidor vai reiniciar, velho. Ah, vai pra porra, velho. Porra, aí é foda. A gente faz as paradas tudo, a merda que dá, mano. Só ali, velho. Só ali. Porra, aí é foda, velho. Tá de pé, mano? Não, minha morte tá ali, mano. Porra, aí que é broma. Peraí, meu amor. Porra, aí, aqui é broma. Porra, eu caí lá pra baixo, lá, velho. Porra de crema. Aí eu desmaiei. Aí eu andava por dentro do hospital, lá. Porra, mano. Agora, o pessoal vai dar um apagão. Pegamos o carro a toda, essa porra. Olha, gastamos dinheiro a todos, caralho. Porra, isso aqui deve valer uma grana do caralho, velho. É, valeu a grana da porra, velho. Ah, velho. É pá, hein, mano. Então, hein. Voltando aqui, velho. É o seguinte, o servidor reiniciou. Você viu que a gente perdeu o carro, né? É foda, mano. Pegamos o maior trabalho pra pegar e perdemos o carro, velho. O servidor reiniciou, deu problema no servidor, demorou a voltar. E aí? E aí? Foi que tu tava comigo lá ontem, velho? Foi, foi, foi eu. Ah, pode crer, mano. Porra, já era o carro, né, mano? Não, é, o carro já era. Porra, aí quebrou, velho. Foi foda. Eu apagava bem na hora. O maior trabalho do caramba pegar, velho. É, mas eu ainda tô com o negócio lá ainda. Mas o que que cê tá? Com a parada? Com o Master Peak lá ainda, lá. Pode crer, pode crer. Fala aqui, fala aqui. A regra da cidade mudou de novo lá. Agora, tem que ser com a roupa daqui mesmo, tá ligado? Se for fazer alguma coisa. Tem que ser com essa roupa aqui mesmo. Entendi. Agora, se você quiser descer lá com alguém, você tem que ir com essa roupa aí. É, tem que ser com a roupa da facção, né, velho. Caralho, não dá a ver, mas tá de boa. É, não gostei muito não, essa regra aí não faz muito sentido, não. Pode crer, pode crer. É, é que eles tem que identificar qual torcida tá lá embaixo. É, aham. Será que você é do Flamengo, sabe do Grêmio? É, é daqueles... Boa noite. Boa, não. Você não pergunta se dá carolinha não, mano? É que... Carona? É, só a moto aí pra mim. 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 Vai lá, cunhão. Pô, mas cê tá com a parada aí, tá não? Eu tô, mano. Vai dar problema não, pô. Tranquil, tá. Deixa lá na garagem dele, lá. O cara cheio de negócio errada. Tem uma regra nova, guys. Que agora se o cara for fazer assalto, tem que ir com a roupa da favela. Antes eles tinham proibido, tá ligado? De quem é da favela fazer assalto na rua. O macaco... Bora lá, bora lá. Ele levou você lá. Antes, se você quiser fazer alguma coisa mais tarde... De board, passa o número aí, mas não tá aqui. Qual que é o seu vulgo aqui? Direita. Direita? Já voltei rapidão, tô com o seu vulgo aqui, tem que ser rápido. Direita, é isso mesmo? Aham, direita. Pode crer, pode crer. Deixa eu dar um toque aí. Aê, certinho? Chegou, chegou. De boa, qualquer coisa dá um toque. Coloca o capacete aí, senhor. Aê, calma aí. Pra sua segurança. Aê, irmão. Ah, não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu só peguei minha outra touca aqui. Aê, nada aqui. Passa aí, irmão. Aê, bora aí. Aê. O que é que eu tô pulando, hein? Cuidado aí, cuidado aí, mano. Essa moto aqui é sua? É minha, é minha. Pode crer, mano. Tô com o carro ali, mano. Se precisar e quiser comprar, é sua, senhor. Carrinho top, o Supra, hein? Nem ouviu, acho que tá... Meio fica bugado quando fica muito velocidade. Aê, padrinho. Aê, valeu, valeu, irmão. Nada, apesar, tão aí. Cara, dá caroninha ali, velho. Eu tenho que vender meu Suprinha, velho. Caraca, esse Suprinha valeu uma grana, tio. Tá falando da regra? Ah, mas já falei, já. Só que agora os caras tem que andar com a roupa dele, tá ligado? Pra fazer assalto. Se quiser fazer aqui na rua. É, rapaziada. Segundo que eu tô vendo a parada, cara, velho. Tô querendo comprar um carrinho top aí, não, mano? Tô tentando vender o meu aqui, pô. Então, já bota dois aí, o carro tem dinheiro. Qual que é o carro? Tô vendendo um Supra aí, tudo tonado e blindado ainda, velho. Caralho. O carro pega R$270 na reta, mano. Valeu uma graninha. Valeu uma graninha, tá ligado? 2.4 é seu, mano. Tá bom. Ele na loja já tá 2.2, tá ligado? Limpaço. Ali já tá blindadão, já tá todo tunadão. 2.4 é um valor top. Vou ver aqui com esse parceiro aqui, rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Vem com ele aí. Vamos ver, mano. Essas tatuagens aí vocês fazem aonde, mano? Ah, no cara que faz tatuagem, né? Mas é de rena, mano? Essas tatuagens vocês somem do nada, tio? No meu que eu fiz ali, fica de boa, mano. É Paraguai, essa porra? Mas eu não tenho tatuagem. Aí é que tá, mano. É um problema, tá ligado? É, isso aí é um problema. Que você tem tatuagem, tio. Aqui foi de rena, tá ligado? Aí sumiu. A tatuagem dele aparece e some, olha lá. Quer ver? Ó, ó. A parada da tatuagem dele aparece. É, a minha é de tintinha também, mano. Porra de crema. Quer comprar um carro aí, não, mano? Um carro top aí, velho? Qual carro, porra? Tá ligado que você tá precisando de carro, porra. É um Supra. Supra? É, caralho. Não sei carro assim, não, velho. É um carro top aí. O mais rápido que tem, porra. Mas é caro. 2.400.000, porque você nem é caro, não, porra. É, pra mim é caro, porra. Que caro que é, mano? Tô ligado com essa moto aqui, custa mais, velho. Que moto? Essa aqui que você veio. Tio, mas não é minha novinha, com aquele carro lá, o golzinho. Ah, você veio de gol? É, mano. É. Se tu tem aquele golzinho, tá quebrado pro seu lado, tio. A coisa tá fria, fio. É, tem que trabalhar, mano. Entregar bastante leite pra fazer isso aí, tio. Foda que não pode ir lá na Colômbia, tio. Tá enche o saco. Por que que não pode ir na Colômbia? Porque não tem um passaporte, velho. Ah, é foda, mano. A gente pode negociar isso aí pra você, mano. Cara, o cara mandou sair nadando, né, só. Mas você não tem porque você não comprou, mano? Então tem o dinheiro, né? Então a gente pode fazer um negócio aí com você, tio. Ok, ok. Chega aí, chega aí. Meu rapazada, beleza? Boa tarde. Tranquilo, irmão. Tô vendo aí que você tem um belo carro aí, mano. Dá pra você comprar outro aí, tio. O que que você quer? Não, o que você quer não. O que eu tenho pra te oferecer. É, o que que você tem? Desculpa, o que você tem? Eu tenho um Supra futunado e blindado, mano. Quanto você quer? 2.4. Foda. Foda. Você não tem um helicóptero pra vender, não, né? Rapaz, não tô nesse nível ainda não, mano. Um dia chegou lá, mano. É, ô louco. Faz assim, atira meu número aí. Dá o que te manda. Como assim? Você vai me mandar um helicóptero? Não, não, não. Se eu tiver interesse no Supra, pô. Eu também não tô nesse nível também não, pô. Ah, pode crer, pode crer. Mas sem negócio de número, mano. Depois a gente vê essa parada aí. Você me vê e você me dá um bloco. Ah, você que sabe, pô. Beleza, beleza. Qual que é o teu nome? Esquisito. Beleza, tá. Esquisito só. Vim, boa, valeu. Tempo junto aí, valeu. Chega aí, ô caminhão. Então, mano, a parada é o seguinte. Você tá ligado que lei te dá uma grana do caralho, né? Tá ligado. O que que é a minha oferta pra você, mano? Eu te dou a grana pra tu lá pagar a parada, tá ligado? Vai pagar a parada, mas você vai trabalhar pra caralho, mano. Você vai ter que ralar pra me devolver o dinheiro. E eu ainda vou querer uma viagem de leite pra mim, tá ligado? Pra eu ficar no lucro aí. Ou seja... Ou seja, quanto é que é pra pagar lá a parada? Também não sei não, cara. Eu acho que... Eu acho que é menos que isso. Eu pago essa parada pra você, você trabalha com leite e depois você vai me devolver a grana, tá ligado? Ah, tá ligado. Mas você não pode quebrar, não. Fica, se você não pagar o negócio vai atrás, hein, mano. Não, mas é pagar a viagem. Não, você vai pagar o valor lá, que eu vou estar investindo pra você entrar no local. Mais uma viagem de leite, tá ligado? Porque eu fiquei em torno de uns 40 pau, não é não? Eu que nem sei, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma fixagem aí, então, mano. Eu vou te pagar a parada, você vai me devolver o valor mais 20 mil, mano. Pode crer, mas eu não sei o precepto não do bagulho, do passaporte. Não, dá pra você ganhar muito dinheiro com leite. Já fiz essa porra já, mano. Pra você trabalhar bem aí. Vai querer fazer o bagulho? Vou, vou. Tranquilo, dá um tempinho, dá um tempinho. Demorou. Chamou aí, irmão? Você não tem algum carro elétrico pra vender, não? Cara, eu tenho um, mano. Você não tá querendo comprar também, não? Quanto você quer? 1.5. 1.5, tem ele aí? Tesla, Fortunado e blindado. Top, aceita o Mustang de troca mais um pouco? Não dá, não dá, mano. Só trabalho com o dinheiro, velho. Beleza. Não consegue mostrar aí pro grupo? Consego, cheguei. É, mano, tem aquele Tesla, velho. Aquele Tesla tem que tirar ele daqui também. Tá ligado, tô meio enrolando esse bagulho aí. O certo, eu tô esperando pra investir um lugar, um negócio, tá? Aí, ó, aí, ó. Esse é o carro, você tem que investir, mano. Futuro, porra. É, bonito, bonito, bonito. Esse carro aqui, você chega no local, mano. Todo mundo vai querer parar, tá ligado? Não vou ler. Mas o senhor tá querendo ver dele por quê? Não gostou? Cheguei, cheguei. Porra, eu não gostei. O carro não é bom. Calma aí, Trance. Eu vou pegar meu carro, ele só pra colocar ali. Só pra ninguém mexer ele. De boa, de boa, de boa. Não, ninguém mexe ele não. Chega aí, porra. Ninguém mexe ele não. A parada é o seguinte, esse carro aí, mano. Bonitão, hein. Só dá uma limpadinha aí, porque ficou muito tempo na garagem, mas o bicho tá bonito, mano. Posso dar uma olhada aqui por dentro? Entra aí, pô. Entra aí, dá uma olhada aí. Por favor, com licença aí. Tranquilo. Tá olhando aí, irmão? Tá querendo comprar também, irmão? É uma BMW? É, uma BMW com formato de áudio. É, né? É a roda, né, pô? Você é burro, velho. É um Tesla, cara aí. Carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico. Ah, a roda aí, eu tava bem da roda. Ah, é, a roda é a BMW. É, mas é bonito. Parabéns, trem, caralho. Porra. É, vai querer, mano? Tá baratinho, filho. Rapaz, desconto não tem, não? Desconto, mano. Vai ser difícil, desconto aí, mano. Porque, caralho, é muito caro, tá ligado as paradas dela, velho? É blindagem, é flutunagem, é o carro. Que isso que eu tô falando? Eu vou, cara, eu tô querendo, tô querendo dele um Mustang. Se eu vender esse Mustang, esse carro é meu. Então vende aí, mano. Se você conseguir vender, você me dá um toque, mano. Deixa lá guardado pra você lá, tranquilo? Onde eu te encontro aqui mesmo, pode ser? É só dar um toque aí, falando, compra o Tesla. Beleza, beleza. É nóis. Oxa do caralho, mandou pegar a porca do Carrator pra cá do caramba, tio. Vamos lá fazer um negócio pro cara lá, que eu tô vendo visão de dinheiro, tá ligado? O negócio é dinheiro. Guardar aqui. Tem que trabalhar então, né, irmão? Cadê, irmão? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vai lá, Tatiana. Valeu. Como é que tá a situação aí, mochilinha? Mochilinha dá, acho que cabe uns 50 aqui, uns 50 é leite. Que isso, mano. Essa mochilinha tem que ficar grande, pô, pra caber mais, mano. Então eu vou ter que comprar mais mochila. Porra, vestimento vai ficar caro, hein, mano. Eu vou querer, passa o seu número aí. Deixa eu ver aqui como que é o número aí. Não sei se eu te corre, não. Não sei se eu tô louco não, tio, que eu vou te achar, mano. Quatro, meia, cinco. Calma aí, calma aí. Fala. Quatro, meia, cinco, trás, cinco, onze. Qual que é o seu nome, mano? Aqui, ô Gabriel. Como é que é o seu nome? Gabriel. Só isso? É, coloquei Gabriel. Ui, como assim só Gabriel? Tem um monte de Gabriel no meu celular, mano. Gabriel o quê? Gabriel Silva. De novo. O Guretiano. Depois eu volto aí e te dou um toque, beleza? Tranquilo, irmão. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Tá, deixa eu adicionar aqui, mano. De novo. Você chegou aí. Chegou. Aí, de boa, de boa. Tem porte, irmão? Não, não, mano. Tô tentando tirar. Pode crer, pode crer. Tá, tomar cuidado lá pra cima, aquele lugar lá, que os caras ficam roubando, hein, tio. Que lugar? Lá, onde você vai, velho? Lá, Colômbia? É. Ixi, quase crer. Tô, gato. Opa, fala aí. Tô, gato. Fazer um roll desses dois motinhos aqui, não. Que que é? Fazer um roll desses dois motinhos aqui, não. Dá, não, tio. Eu não curto um moto muito grande, não, velho. Esse aqui é mais compactazinha, de boa. Que lugar. Valeu. Moto feita, cara. É, parece um morfator. Vamos na Colômbia? É, vamos na Colômbia lá, velho. Os caras tão... Opa. Foi mal aí, mano. Os caras tão lá? Eu não sei, velho. Mas você falou que veio de lá, porra. Foi? Não, faz tempo que eu não vou lá. Pode crer, vamos ir pra lá. Pode crer. Caraca, que porra de carro é esse, velho? Cadê esse irmão aí, mano? Filha da puta. Cadê ele? Pega esse trouxa, mano. Ele subiu, ele subiu. Ele subiu aqui? Subiu aqui? Subiu pra favela. Beleza. Vamos ver quem é. Aí, aí, aí. Aí, mano. Devagar aí, caralho. Porra. Quase quebrou moto aqui, velho. Calma aí. Calma aí. Tem que tomar cuidado com a barreira lá também, mano. De boa, de boa. Porque lá surgem umas barreiras do nada. É, tô ligado com essas barreiras aí, que eu já bati uma vez, mano. Não batizei com a barreira lá. Tem nada de errado aí não, né? Não, não, não. De boa. Vambora, vambora. Mano, vamos ver. Esse cara quer um teste, que eu posso fazer um investimento aqui. Ó, tem poda ruim isso aqui? Poda ruim, não tem problema não. Então a grana é reserva, mas é um teste. Aparentemente estão aí, mano. Aí o carro vai ver. Caralho. Tem um cara em cima. Tá em cima do carro. Tá porra. Vamos devagar, vamos devagar. Tá porra, a barreira aí. Vamos descer aqui. Desce com a mão pra cima. Desce com a mão pra cima. É, vai ficar com a mão assim. Bora, mano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, era, mano. Tranquilo. Eu estou aí na pistola, era, mano. Por que que sai com essa pistola, era, mano? Sim, era, mano. Eu tenho o porte em Brasília. Vim para cá, esqueci de tirar, era, mano. Mas aqui os teus tem porte lá na Colômbia? Então, era, mano. Eu entendo o passaporte lá na Colômbia. Olá, o rapaz aqui. Eu vim aqui para pagar o dele, era, mano. O mesmo ou não tem? Não tem nada, era, mano. Mas lá na Colômbia, mano, quem protege os teus somos nós, era, mano. Não precisa de arma. Tranquilo, tranquilo. A próxima vez eu não vim pra cá, era, mano. Sem arma. Você veio fazer o que em La Colômbia? Pagar só o passaporte desse homem? Sim, irmão. Vim pagar o passaporte dele. Pra ele trabalhar aqui, irmão. Irmão, você tá levando alguma coisa na Colômbia, irmão? Vem, né? Tira o capacete pra falar alguma coisa aí, cidadão. Tranquilo. E se ele também tira o seu capacete, irmão? Sim, sim, sim. Esqueci, falei pro cara tirar o capacete. Tranquilo, irmão. São 40 mil, eu lá cidadania por 7 dias, irmão. 7 dias? Tranquilo. Isso, tem que fazer lá a renovação, né, irmão? Que é mais 40 mil, irmão. Tranquilo, irmão. Certinho, 40 mesmo? Qual conta que eu tenho que passar, irmão? Pera, mano, passe na 4-4-21, irmão. Tranquilo. Aí, irmão, certinho. Tranquilo, irmão. Tome, irmão. Passei, agora ele vai tirar ali, mas o cara vai trabalhar pra mim, tio. Se esse moleque não me pagar. Aí vai tirar foto do cara. Fica igual palhaço, não, tio. Vai tomar um tapão na cara, tem que ir a pôr, pá. Fica fazendo palhaçada. O cara vai checar. Se ele checar e ver que eu não tenho, eu vou ter que pagar mais 40 pau, velho. Por causa do meu, tá ligado? Eu não sei se tá renovado o meu aqui, velho. Porque quem pagou foi o juiz, né, mano, aquela vez lá. Desde aquele dia eu nunca vim aqui. Tem que trabalhar, irmão. 40 pau, hein. Pega essa motinha sua aí, mano. Trabalha. Olha, mano, qual que é o nome desse Pedro? Oi? Qual que é o nome, irmão? Gabriel Silva. Gabriel Silva. Montaram as minhas aqui, ó. Ele tá anotando ali, realmente. Tem um rapaz chegando ali, senhor. Esse aí que é F, já falei pra ele já, mano, tá ligado? Aliás, você dá mó, tio, zó. Já chegou um cara estranho na nossa ali. Tira o capacete, irmão. Calma, irmão, tô tirando. Ih, nesse cara que meteu bala aquele dia no cara, não? Parece um pai de santo. Fica aqui. Fica aqui, hein. Tira o caminho, irmão. Guarda teu passaporte, irmão. 2675, irmão. Vai a sozinha desse Pedro. É só eu ficar na lei, que os caras tão fazendo segurança. Tranquilo, irmão. Pode seguir teu caminho, irmão. A lei é aqui dos caras, né, porra? Vamos continuar aqui. Qual que é o teu passaporte, irmão? 2087. 2087. Tudo anotado na mente aqui já. Tudo que ele falou. Só não achar esse cara depois. Tranquilo, irmão. Ele tá autorizado em La Colômbia por 7 dias, tranquilo? Tranquilo, irmão. Só desses 7 dias, eles têm que pagar a renovação, tranquilo? Tranquilo. Mas com a meta do leite aí, isso não é problema, irmão. Aproveita pra trabalhar bem, que o leite tá valorizado. Sim, sim, irmão. Depois de ser um amigo aí, irmão. Sim, sim. Muito obrigado, irmão. Vamos já, irmão. Obrigado, irmão. Bora, irmão. Você vai trabalhar, tiozão, agora. Só a moto tá onde? Vou passar o pacete de novo. Tá lá na garagem, não, tio. Aê, irmão. Agora é o seguinte, agora é trabalhar e pagar, hein, tio. 40 mais 20, você tem que pagar 60, tá ligado? 60, pra você? É, 60. Tá escrito. Ah, foi. Isso aí você vai fazer rápido, mano. Pronto, pronto. Deu certo, mano. Tomara que... Ainda bem que ele não checou o meu, velho. Eu acho que tá vencido. Já deixou vazar desse local, filho. Caralho, esse aqui ia dar ruim ali, velho. Cara, investimentozinho, né, mano? Vai ganhar 20 pau aí. Vamos ver. Se der errado, eu vou atrás desse cara, tio. Vamos voltar lá pra cidade, lá. Aí, chegamos, aleluia. Aê, mano, seu carro aí. Quando eu conseguir seguir esse direito, eu te dou um toque. Caralho, só me dá um toque, velho. E essa montanha traseira aí. Perfeito, valeu, hein. Valeu, irmão. Que que é, irmão? Porra, e essa montanha traseira aí, velho. Verdona, hein. Tá doido, tio? Caralho, velho. Tá mó verdona. E essa aí, o chimpanzé correndo aí, mano. Não, não tem porra. Que isso? Ih, tem zoológico por aqui? Lá em cima, olha só. Ah, tem um chimpanzé correndo ali, tio. Tá doido, mano? Eita porra. Que merda é aquilo, velho. Vaza daqui, tio. Tá doido, velho. Tá onde? Porra, ali dá raio. Você não viu o chimpanzé correndo, não? Não vi, velho. Caralho, tem problema de olho aí, mano. Vem uma luz verde, mulher vermelha. É, não, é, negócio aqui. Caralho, eu tô vendo negócio verde atrás de tudo, tio. Tem esse capacete aí, tem que usar o capacete normal. É, deve ser, velho. Tem que comprar um novo, então. Vou te perguntar, quer que eu te dou um dinheiro aí? Eu bati na tomota que ela era lá, né? Não, tá de boa, tá de boa. Ah, eu não, velho. Ah, beleza. Valeu. Ah, tu tá com o negócio verde? Tá, tá seu olho, tá drogado, porra. Nossa, a polícia na hora, tio. Não é correndo ali da polícia. Eu acho que ele tá correndo, hein. A polícia voltou. Vai vir aqui? Vai vir na hora, tá tranquila. Mano, é a polícia federal? Nada ainda, velho. Vamos tirar o meu portezinho. Olha lá, ó. F. Que? A polícia não foi atrás? Tá vindo quebrado, sem capô? Mentira. Se fosse... Caralho, João. Eita, porra. Ô, tá cego aí. Desculpa aí, desculpa aí. É problema na mente. Ah, tranquilo. É uma cara velha ali dentro, velho. Caralho, tem um chimpanzé dentro do carro, velho. Que porra é essa? Agora eu vi, velho. O maluco tá ali dentro, ali, velho. Que porra é aquela, mano? É um macaco. Tem um macaco ali, mano. Mano, a polícia tava ali. Vai dar ruim pra aí, velho. Vai dar ruim, mano. Você atrapa no lado do macaco. Tá dentro do carro. Tem um macaco ali, velho. Desapar no jardim mais, velho. Sai do lado do macaco, velho. Caralho. Sai do lado do macaco, vai. Eita, porra. Pô, vai dar ruim isso aí, velho. A polícia vai ver, vai dar tráfico. A polícia veio isso aí que não se represa, hein, velho. É tráfico, é tráfico, é tráfico. Caralho, é tráfico. A polícia veio isso aí já era, hein. Caralho, velho. Gurina, tio. Que porra é essa? Eita, porra. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. O macaco saiu de dentro do carro, velho. Você é doida? Não sei o que aquela porra faz, não, velho. Valeu, falou, irmão. Vou voltar lá pro morro lá, velho. Pô, morro não. Preciso saber a polícia federal, velho. Nunca trabalha essas porra, velho. Dá pra passar na polícia federal primeiro ali. Daqui a pouco eu volto. Calma aí, velho. Na minha frente, ó. Nossa, eu parei o sinal. O cara passou direto, velho. Se ferrou. Lá, 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 lá. Tranquilamente. Certinho. Eles vão te pegar, mas vaza. Lá, 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 lá. Tranquilamente. Calma aí, deixa eu ir lá na porra da PF. Opa, senhor. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, tudo bem. Você solicitou aí uma unidade? Isso, senhor. É o seguinte, é... É que eu... Um mês atrás eu tirei um porte com os senhores de uma pistola a comum, só que eu tava querendo usar a outra. Como é que eu posso prosseguir fazer isso? A outra que o senhor se refere seria a MK2. Isso, a outra pistola. Isso. O senhor só tem que pagar a taxa pra gente, certo? Que eu altero aqui o porte do senhor. Ah, só pagar a taxa então, né? Isso. Quanto seria essa taxa? Quanto seria essa taxa? Boa noite, senhor. Boa noite. 250 mil, senhor. Correto. Eu posso estar passando pro senhor? Ou tem algum... Boa noite, senhor. Pode estar me passando aqui. Só vou pedir a sua identidade primeiro, certo? Pra estar confirmando o seu porte. Sim, a identidade é 24. Agora é a hora da gente saber se a gente vai ser preso porque tem algum mandato ou não. Porque... É estranho. Que se tiver mandato, praticamente eu fiz o trabalho desde vim até aqui, velho. Mas se tiver também não tem nada mesmo pra esconder. Ai, não vou ter que fazer teste nenhum, velho. É só alterar ali a parada, velho. E é caro, hein, mano? Porra! Certo, senhor. Eu confirmei aqui se eu realmente possui o porte, certo? Certo. O senhor vai estar pagando a taxa agora? Posso pagar, senhor. Mas aí tem que ser com o dinheiro na mão, né? Isso. Na verdade, posso passar só pelo Paypal também, não tem problema pro senhor. Ah, correto, senhor. Só vou pedir pro senhor encostar na parede ali pra fazer uma pequena revista do senhor pra ver se não tem nenhum tipo de gravação aqui do interior do estabelecimento. Não tem nada, não, tio. E por ter muita informação sigilosa ali na parte de trás, né? Não, tranquilo, tranquilo. Já achou que eu fui ali, né? O senhor pode estar me passando então pelo Paypal ou o senhor prefere esperar amanhecer? Posso passar no Paypal, não tem problema não. O senhor pode passar então os 250 mil pro Paypal 4604. Só um segundo que eu vou lhe pegar a sua arma, certo? Correto. Aí essa daqui eu devolvo, né? Não, não. Daí o senhor pode estar indo na Munation e vender. Eles compram de volta? Sim, sim. Por um pequeno valor. O valor é mínimo. Mas aí é o seguinte. Aí eu só posso usar essa aí agora, né? Essa outra agora, sim. Ah, correto, correto. Tranquilo. Então, caralho, velho. Quando esses caras aparecem, tá ligado aquele jogo Call of Duty, velho? Caralho, velho. Dá medo em olhar pra esses caras, tipo. Vou botar entregando pro senhor aqui o armamento, certo? Correto, senhor. O limite das balas é a mesma. Tudo certo, né? O limite das balas é o mesmo. O modo dela é o mesmo também. O senhor só pode estar usando lanterna, carregador e mira. Correto. Compensador e silenciador continuam sendo proibidos. Ah, tá bom. E sanitando só o senhor, que é 36 balas totais, né? Sim, é isso. De carregador e reserva, né? Mas aí eu posso comprar e levar pra casa a bala. Isso, isso. Eu recomendo que você tenha no máximo 100 munições em casa, porque mais que isso é de necessário, certo? Sim, sim. Não, tranquilo. Aí eu posso equipar aqui ou lá fora? Sim, sim. Você pode estar equipando aqui. Ah, correto. Daí a gente dá o prazo de 24 horas agora de narnia, certo? O senhor tá podendo guardar essa tua pistola ou vendendo, sei lá. Que o senhor for fazer com ela agora. E depois disso, se o senhor for pegar com essa pistola aí, o senhor será preso com um porte ilegal de arma de fogo, certo? Correto. Talvez sem bala mesmo, né? Isso. Ah, correto. Correto. Daí na munição o senhor pode comprar por 2.500 a cada 36 munições. Ah, tranquilo então, senhor. Muito obrigado aí. Eu vou lá vender essa outra. Muito obrigado aí. É um trabalho. Boa noite. Você também. Ah, conseguimos, mano. Achei que ia ser difícil, mas conseguimos. Aleluia. Foi muito fácil essa, hein? Eu achei que ia ter que tirar a porta e esse cara aí de novo, mano. É mentira, viu? É só pagar a taxa. É caro? É caro. Lógico que é caro. O cara para um caramba, porque eu tive que pagar a arma junto, né? Que é a taxa mais a arma. Agora vamos lá. Eu vou vender isso aqui pra não dar BO, né? Agora a gente tá com a pistola de verdade, mano. Vocês vão ver, mano. Essa é a pistola de verdade, tio. Vou vender aqui e já vou comprar até as balas. De novo, esse cara aqui, velho. Como é que eu vendo aqui, velho? Só que é aqui? Arruamentos, armas, vender. Ah, vender pistola. Que isso, mano? Não, mano. Como assim? Eu paguei, foi 65 pau, velho. Vou vender a pistola por 12 mil, mano. Tio, vou meter o louco. Não vou vender aqui não, velho. Vou vender as balas. Vou vender as balas, velho. Nada, vou vender pra alguém essa pistola passada lá pro morro, tio. Alguém do morro deve coisar, velho. Aí, eu comprei 36 balas da parada. Cadê? Pronto, agora... Ah, mas tem essa parada também, né? Vai fazer o que, né, tio? Mas essa aqui é forte. Essa é tipo uma Desert Eagle, mano. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui sobrando. Ixi, o banco tá fechado, mano. Se eu der uns tiros agora, vai gastar a bala. Eu tava querendo entrar ali e dar uns tiros ali dentro, ó. Mas depois eu mostro isso pra vocês. Vou guardar aqui. Dá pra botar mira nela. O que eu vou fazer? Vou tentar aqui, mas eu tô sem dinheiro. Só dá uma olhadinha. É... Corpo por corpo. Acessórios. Pistola. MK2. Munição. Esse é o que eu posso botar um extensor e uma mira, né? Mira e lanterna. Extensor, mira e lanterna. Nossa, é que top, mano. Pistolinha branca, velho. Não dá nem pra ver, tio. Nossa, tem muita pistolinha massa. Olha isso, velho. Personalização dela, velho. Nossa, mano. Depois eu vou vir aqui. Olha, que top, mano. Preta com verde, velho. Essa é nossa, hein, tio. Vermelhinha com branca. Nossa, gostei, mano. Depois eu vim aqui. Eu só tenho que saber onde tá as miras. Aqui, a mira holográfica. Seis pau. Consigo? Consegui. Comprei. Comprei a mira holográfica. Acho que desconto do banco. Então eu vou comprar um extensor, velho. Não, não precisa de extensor não. Deixa mó feia. Tem umas pistolinhas aqui. Essa douradona, velho. Mas eu gostei daquela preta com verde. Mas essa daqui, ó. Dechavada, hein. Vou pegar essa daqui, mano. Qualquer coisa a gente troca. Agora sim, mano. A gente tá com a mira holográfica, né. Olha só, olha só como é que vai ser massa, ó. A gente enrola aqui, ó. Nossa, velho. Agora é a pistola que a gente tem, tiozão. Vamos entrar aqui. Olha isso, velho. Tá, tá. Tá, 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 tá. Nossa, velho. Agora ficou massa essa daqui, hein. Gostei, hein. Tranquilo, tranquilo. A pistola. Já tá com as balas. E eu vou vender essa outra lá no morro, tio. Vou dar esse mole, não, irmão. Ele me deu um dia pra estar vendendo essa porra. Eu vou vender aqui, não, tio. Sair no prejú, não, irmão. Vendo por 30 pau lá no morro, lá, velho. Tomara que eles não estejam aqui em cima, né. Valeu, valeu. Não, não tem nenhum helicóptero. Opa, tranquilo. Tá de boa, hein? Tá de boa. Fala aí, fala aí. E esse cara aí, mano? De capacete filmando essas porra tudo aí, velho. Ah, é daqui, é daqui. Tipo, dá pra pra comer, calma aí. Porra, o cara fica andando com esse capacete do caralho, velho. Terceira vez já que eu vejo esse cara. Falei pra ele tirar aí, já. Pode ir que não. A parada aí, mano. Se eu perguntar, vocês não estão querendo pegar uma pistolinha, não, velho? Baratinha pra vocês aí. Quanto? Quanto é que vocês compram? É uma pistola normal. Nós compram a pistola normal, essa aqui, ó. A quanto? Essa aqui nós compram a 35. Te vendo por 25, você quer? Agora. Toma aí, então. Opa, fala aí, morador. Vem aqui, vem aqui. Cola aqui, cola aqui. Ganhei dinheiro, tio. Não tem ninguém não, né, mano? Vão helicóptero passando aqui. É, também vi. Passa o PayPal aí pra mim. Também te passa a parada. Ah, é. O PayPal é 24. 24, beleza. 25, né? Exatamente. Aí, mano. Você é louco? Stonks total, fi. É vender por 12 e ganhar 25, mano. Isso aqui eu vou usar. Vamos, terra. Chegou aí, ó. Chegou, chegou aqui, mano. Valeu, valeu. Valeu. Se tiver mais dessa aí, você tocou. Tranquilo, tranquilo. Porque agora nós estamos com essa aqui já, agora, né? Ah, aí sim, porra. Essa aí é bonita, hein? Essa aqui foi cara, tá ligado? Foi cara essa aqui. Caralho. Tô com essa normalzinha aqui só pra dar um sustinho. É, louco, mano. Deixa eu sair aqui que daqui a pouco tem uns caras filmando aí. Ah, não, vai aí. Vai ficar uma capacita de não dar uma bronquia ali. Se tiver precisando de alguma coisa aí, procura nós aí. Tranquilo, tranquilo. Valeu. É, vamos, irmão. Saí no louco nessa porra, tio. 12 mil. Tá de brincadeira. Paguei, foi 65. Eu já tive um lucrozinho, mano. Tá de boa. E aquele cara não entrou em contato ainda comigo, não. Ele tá trabalhando, pegando leite, filho. Deixa eu voltar lá na garagem lá. Última coisa. Vamos ver se alguém vai querer comprar o carro já. Se não, eu já termino já, tio. E o dia hoje foi longo, hein, mano. E não saia de casa, hein, mano. Alerta pra vocês. Não saia de casa. Fica vendo vídeo. Tem vídeo pra caralho no canal. Mais de mil vídeos de RP. Tem certeza que vocês não viram todos. Fica por aí. Tá de boa, mano. Fica aí umas duas semaninhas em casa. Pra não dar problema, mano. E a lógica, eu tenho que avisar também que isso aqui é só um jogo, né, mano. Eu nunca faço essa merda aqui na vida real. Isso aqui é só pra mostrar o que acontece na vida real, né, mano. O que acontece mesmo. O cara não tem ninguém aqui, tá ligado, mano. Vou dar um cortezinho rapidão aí. Calma aí. Então é isso aí. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Não achei ninguém pra comprar o carro. Eu tô abastecendo a minha moto aqui, que a bichinha andou pra caramba hoje. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Vou mandar um salve pra todo mundo aí. Salve. Deixa eu mandar um salve aqui por Daniel, Fabrício Paulo e o Léo171, que viraram membros do canal, cara. O Daniel virou um mês já, então é um resub. Valeu, Daniel. É nóis. Agora os dez primeiros comentários de dois vídeos, hein. João Vitor, Pablo Faco, Jogador 1, Tiepolo, Ariex FF, Lucas O, Henrique Feliciano, Andres Francisco, HLZ, THZ28, Rafael Brajet, Pagani Zonda, Jefferson Henrique, Ariex FF de novo, mano. O cara é bom, hein, fi? Mani RP, Wesley Ferro, Pierre, Gustavo Ribeiro, BLZIN, Nilson Alves e Lohan. Caralho, Ariex FF aí, o bicho é assim nisso, mano. Pergunta ele como é que ele consegue falar tão rápido aí, fi. O cara foi ninja, velho. O cara falou em dois vídeos e ele falou primeiro, velho. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri